O Diário Atai, você sempre faz feita Pra ver se tu é direita Vou te deixar no sereno Agora vai ter que provar do seu próprio veneno Tem um lugar pequeno Pra tá dando show de graça E chega agora, depois não me abraça Quem é você pra falar de respeito Se a responsa do bagulho fica toda no meu peito Pra mim tu não tem jeito Você não me merece, me abandona ainda Pois não quer que eu coje Eu não consigo Você com sua marrinha de bandido Arruma tempo pra tudo, menos para ficar comigo Não ligo, só a hora vai chegar Depois que eu abandonar Não vem me procurar Você não passa de um vacilão Eu não sou palhaça de ninguém Ei, se for guerra, você perdeu Tá a fim de acreditar nos outros Problemas são suas amigas Que ficam me queimando na sua mente Ficam cheias de foguinho quando você tá ausente Não queira ser inocente Você não é criança Se elas estão com intimidade É que você deu confiança Não sou meu do tipo Que gosta quando apanha Se eu der bola nas nossas costas Eu vou passar com alguém Ai, na vez você de novo com esse assunto Se sonha você esforça pra tentar entender meu amor E você sempre me sufoca Transforma em confusão Que começa em fofoca E nem se toca Que a fila tá andando E eu sei paciência pra ouvir você falando O papo foi dado Você ignorou Pra mim acabou Eu cansei de ficar batendo palma pro teu show Tem chance de você mudar E agora é tarde Não vou ficar com o cara que me traje com covarde Cinco, dois, três Que eu sou que eu não sabia Que o pouco tempo que sobra tu vai pra academia Só quer saber de manhã sol e fumo todo dia Você na cachorrada enquanto em casa eu dormia Você que me vigia já me conheceu assim Não tá mais aguentando não ver por a culpa em mim Dizendo que somente eu errei Amizade com a piranha não dá certo eu te avisei Ficou de leve atrás Eu só quero paz Então agora vai embora Mete o pé e não me ligue mais Escantador de mulher Eu já sei como é que é Fala, chega, chora e continua no meu pé Toda mina que você volta para me escoltar Tu vai embora, o papo muda Ela fala que quer reenhar Os fulachar Seu carinha Alguém me difamar, me arrasar Com mentira, tu tá muito confiante Me tratando tipo Amélia Cansei de ser boba e me vestir tipo uma velha Pode ter várias, mas sou eu que te aturo Chego em casa estragado, quero Eu te preocupo Não me dá assistência Reabre concorrência Sinceramente quando eu sempre perdi a paciência Vai se arrepender Essa é a toda, se quiser continuar Se prepare pra se corra Mostrando quem tu é Se você quiser, manéia Sai do meu caminho, vai viver sozinho E quem te quer Só eu que te aturava Te dava uma bola e você nem se importava Arrachou a cara E terminou do jeito chato Não tava no roteiro Você tem que interpretar o rato E foi pego no ato Com a calça rilhada Quem quer ficar com tudo tem nada Sua conversa tá desafinada Ficar contigo é furada Tô fora Sai da minha vida Me saca a dinheiro E agora te chora Anália Que me deixou falha Que eu não sou Eu não sou Você é um canalha Que me deixou falha E agora te chora Atenção 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 É, parece que voltou o som ali. Já tava preparando uma outra capela aqui, hein? Tava preparando mais uma capela, hein, Maré? Mais uma capela na fazela. Botou aí ou não? Não? Foi? Parte dois, parte dois! Ih, Nanô, Maré! Menosinho, maneiro, Maré! Pode vir aqui, João! E aí, Manô? João Lucas! Caralho, menoresinho! Ali, ó, João! Cadê a tua mãe, João? Fica aqui com a tia, tá? Cadê a mãe de sua criança? Camila, não tem base. O som parou. E a gente parou no meio da discussão. Pode vir aqui. Continua! Continua! Desenvolvado? Continua! Então eu digo pra você. Mas se o momento não é de briga e tão estresse pra quê? Pra resolver. O quê? O que é que você vai querer? De quê? Agora com você sou eu as mamadas. Confesso que me molho com as suas chegadas. Eu sei. Mas também quero ser valorizada. Quem sabe ser amada? Tratada como danzela. Sem ter que dividir você com a rata velha. Eu sou mais eu que ela. Eu também prefiro. Te quero e te admiro. A você me refiro quando eu digo que eu tô carente. É só você que me entende. Acaba com o meu drama. Se deita na cama comigo. Contigo. Contigo só se for eu mais ninguém. Não quero ser galinha no cardápio desse teu harem. Quem muito quer nada tem. Você tem sorte que eu não consigo me soltar da sua garra. Não quer dizer que você pode meter uma marra. Como é que vai parar com a farra? Sim. Dentro do possível. Ao meu alcance. Só quero ter a chance de te levá-la pra pousada e dar um lance. Também não é assim. Me meter a mão e ir levando. Não. Primeiro quero saber quem você é navegando. A sua confiança excessiva. Me joga pra baixo e mostra que ainda tô viva. Fica com uma preta, branca, loura. Só me procura quando todas te dispensam e você vai à procura. Cachorro sem dono. Eu confio no meu trabalho. É bom, mas não é esse é que você sabe meu ponto fraco. Quando fala, quando me toca, quando liga, penso no seu corpo. Dá um frio na barriga. Saudades dos abraços que você me dá. Deixa eu te abraçar. Não chega perto que eu não aguento falar. Você vai ter que me ouvir. Que eu sei que na manhã seguinte você vai sumir. É sempre assim. Ih, não vou não. Tô afim de te levar pra suíte de patrão. Pra, sei lá, reconciliação. Não, não sei não. Eu, você. Doze horas de prazer. Num motel, tipo luba de mel. Só lazer. Você vai ter que me convencer. Gastar saliva eu vou ouvir. Na moral, sem ser agressivo. Porém, veja bem o que você vai falar. Se o papo não for reto, a gente vai se estressar. É sem estresse, nega. Eu sei que tu gosta quando eu dou várias mordidas nas suas costas. Se você quiser, a gente faz uma aposta. É só você deixar eu falar aberto no ouvido. Ai, eu duvido que você não entregue o carro comigo. Tira a loja e ri e me chamar de seu marido. Que lindo. Se não perde a linha, depois que esvazia o copo de caipirinha. Te levo à loucura. Agarra o seu cabelo com força e com ternura. Não ligue para aquela que eu peguei na rua. Se é pra você agora a hora que a minha salva de tá sempre doido. Vai. Relacionamento, governo. A gente se dá bem sem dever satiscação a ninguém. Igual a gente não tem O bagulho fica doido Uma temperatura passa de cem Não vai vem Vai vem nada, que isso é cachorrada sua Que conversinha é essa de outra Que tu pegar na rua É que eu tava pensando Fica quieto que você tá gaguejando Não quero mais ouvir sua voz Esqueça essa ideia de ficar muda só Não faz assim Só se eu fosse louca Te dou condição Você me fala de outra Fico com água na boca Mas não posso entender A você que não se cuida e não faz com merecer Se for falar daquela despecada Cala a boca, vai embora Que eu não quero mais ouvir A nossa noite acaba por aqui Se deixar vou te agredir Insistir vai ser pior Não acreditou Achou que tava tudo no seu nome Escorreu e se arrasou Não quero te ver aqui A fila já andou Você caiu e não notou melhor Só sair Não quero você invadir da minha vida Na minha casa pra você só tem saída Iludida Achei que tu tinha mudado Tem coisas que não mudam Tu continua safado Pra mim você é coisa do passado Onde igual você tem mais é que seu combinado Já tem outro negão engatilhado Safado Sem briga Não me trate como se fosse inimiga Vai embora e depois você me liga Só não demora que já tem varas na fila Sem briga Safado Sem briga Safado Sem briga Safado Sem briga Safado Sem briga Tem que ser sem briga porque a gente tá no peru E aí E aí E aí вы Más lui E aí E aí E aí Tchau, tchau.